Olá, câncer! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. E se você não sabe como é que ativa as notificações, aqui embaixo, no botão inscrever-se, tem um sininho que você clica e o YouTube entende que você está recebendo todos os vídeos que eu postar. Certo? São vídeos referentes também ao teu mapa, ok? Os signos que estão no teu mapa astral, certo? Vamos ver quais são as energias gerais para o mês de março. Pegue aquilo que ressoar para vocês e não tem de forçar nenhuma situação, nenhuma energia para o teu momento presente, para o teu momento, ok? Pegue aquilo que realmente você sentir que bate aí no teu coração, tá? Vamos ver. Deixa eu arrumar essa vela aqui. Beleza. Vamos lá. O que é que câncer precisa ouvir para o mês de março? Energia geral para o mês de março. Aqui embaixo na descrição tem todos os detalhes a respeito dos dias que eu posto os vídeos. Tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp comercial, caso você deseje marcar alguma consulta particular. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte, câncerianos. A lua. A lua me fala sempre de um trabalho, de uma energia do oculto, né? Um oculto que por muitas vezes tem a ver com os nossos sentimentos, com os nossos questionamentos emocionais, com tudo aquilo que está fazendo com que a gente entre em conflito conosco. Aqui me fala muito de que muitos câncerianos estão passando por um processo de melancolia, nostalgia em algumas situações, mas eu acho que é mais de melancolia, tá? E de tristeza em algumas coisas. Ou pode ser que vocês estejam lidando com situações que vocês não estão vendo claramente. O eremita. O eremita com a lua, eu sinto que pode ser um processo de despertar espiritual ou sinais que a espiritualidade está enviando para vocês, para vocês analisarem questões muito profundas e internas a respeito da tua espiritualidade, tá? Aqui me fala também de uma... De um caminho desconhecido que vocês estão começando a encontrar a partir de agora. Vocês entraram em alguma situação que vocês estão em um caminho desconhecido. A gente tem energia de virgem com eremita e energia de escorpião também. Tá? E nós temos a rainha de espadas. Rainha de espadas nesse contexto me fala de uma... Ó, fiquei toda arrepiada aqui desse lado. Me fala de uma grande iluminação, de uma clareza sobre os próprios questionamentos, sobre as próprias emoções, revelações que têm a ver com o passado de vocês, que têm a ver com base familiar. Pode ser que vocês descubram muitas coisas de forma intuitiva, através de sonhos, mensagens realmente do universo aqui. Aqui me fala muito de que é um período agora para o mês de março, intensificar ou começar uma terapia. Essa rainha de espadas aqui também me fala muito de pessoas... É... Pessoas não. Me falam de que vocês podem se dedicar a cursos que envolvem a espiritualidade ou a psique, especificamente. Tá? Aqui me fala também de que vocês vão estar um pouco introspectivos nesse mês de março. Refletindo sobre a própria caminhada, sobre a própria jornada. Não sinto que tenha, sim, questões que envolvem finanças e dificuldades financeiras, mas eu vejo que é um momento de reclusão para pensar como é que vai ser daqui para frente agora. Ah, acabei de falar como é que vai ser daqui para frente agora e a gente tem o 3 de paus. Então, aqui me reforça essa ideia de que vocês estão começando algo novo. Pode ser uma casa, pode ser um projeto, um trabalho, mas algo que requer empenho e foco de vocês aqui. Aqui. 6 de copas que falam de nostalgia. Então, pode ser que vocês tenham que voltar... Para onde vocês vieram para resolver algumas questões emocionais e principalmente se tem a ver com família. Tá? Para alguns, não é para todo mundo. Ok? Não é para todo mundo. Para outros, alguns vão se deparar com situações que envolvem o passado de vocês e aqui está pedindo um aconselhamento profissional terapêutico. Está muito forte isso aqui. E para outros, é uma nova jornada, é uma nova caminhada que vocês vão precisar ter muita sabedoria, muito foco para não sair do eixo. Tá? Espiritualmente falando, não estou falando a nível financeiro, estou falando a nível espiritual. Porque às vezes uma pressão, uma preocupação, alguma coisa faz com que vocês entram num processo de introspecção demais e acabam entrando num processo depressivo que tem que tomar cuidado. No fundo do deck, a gente tem a rainha de copas com o seis de espadas e o nove de copas. Então, aqui a preocupação não... E o dois de ouros. Eu não sinto que seja uma preocupação que envolve finanças aqui. Eu acho que tem a ver com uma pessoa aqui, do passado de vocês, que vocês vão precisar resolver, vão possivelmente ter que ir até alguém para resolver alguma situação, para ter um equilíbrio aqui, ficar tudo em paz, tudo bem, satisfeito, todo mundo feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo novamente essa energia de vocês iniciando algo que está fazendo com que vocês saiam da zona de conforto, saiam de onde vocês estão. Pode ser uma mudança de casa, de viagem, fazendo uma viagem, alguma coisa. que tem aqui um desejo realizado e um equilíbrio. Então, assim, eu não vejo nada negativo. Eu vejo que é o momento de vocês se recolherem para pensar a respeito dessa nova situação. Certo? Vamos ver aqui com o mitológico para câncer. Sol, Lua, Vênus, ascendente. E Júpiter no signo de câncer. Gente, tem muita gente que entra em contato comigo, muita gente que entra em contato comigo para, às vezes, para doar alguma quantia para o canal, para ajudar o canal a crescer, tá? E o canal cresce à medida também que vocês participam aqui. Caso vocês tenham interesse, vocês desejam contribuir com qualquer valor, qualquer quantia. Tudo isso vai ser revertido para o trabalho que eu faço, né? Com cenários, às vezes, fazendo alguma ação de qualidade que eu vou começar a programar agora para o mês de março. Certo? Então, qualquer quantia que vocês quiserem, que vocês puderem, será revertido exatamente para essas ações. E eu vou... E vocês vão ver isso durante os vídeos. Então, aqui embaixo na descrição tem alguns detalhes a respeito dessas duas ações, tá bom? Se vocês tiverem interesse. Vamos ver aí para câncer. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, ascendente e Júpiter. O que eles estão me falando aqui é que, possivelmente, muitos vão entrar num processo de estudo sobre espiritualidade. Sobre a própria evolução, sobre a própria espiritualidade. Aquelas perguntas básicas. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Basicamente isso, tá? Muitos vão começar a desenvolver também cursos e projetos para levar conhecimento para outras pessoas. Vamos ver. O que é que câncer precisa saber para o mês de março, por favor? Cavaleiro de Outros. Já temos aqui uma estabilidade, uma oportunidade muito boa de recomeçar através de algo sólido aqui. Aqui me fala muito de postura também. Então, pode ser que vocês estejam já mudando a postura de vocês para o bem. Reavaliando o que vocês precisavam deixar para trás e o que vale a pena levar adiante. A gente falou para câncer. Cavaleiro de Paus invertido. Aqui me fala de uma situação em que tem alguma coisa que você não está se sentindo livre. Ou vocês estão se esforçando para ficar numa situação que não tem muita liberdade para conseguir algo maior. Mas esse Cavaleiro de Paus invertido aqui é uma falta de liberdade concreta. A gente tem a energia de terra, touro, vejo, capricórnio e o Cavaleiro de Paus aqui, que é Ares Leão Sagitário. E pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa que não esteja se sentindo livre também. Pode ser. Ou vocês podem ter esses signos fortes no mapa. Mais um favor para câncer. A Temperança. Tá, eu entendi. A Temperança é a energia de Sagitário especificamente. Uma energia que traz cura, que traz libertação, que traz... Aqui a gente tem a energia de Oxumaré também. Energia de Ogum. Que traz uma cura e uma libertação. No fundo do deck a gente tem a estrela. Gente, que energia linda. Então aqui eu vejo que vocês estão se privando... Mas assim, não sendo que seja algo negativo não, tá? Vocês estão se privando de uma certa liberdade para algo maior. Então é aquilo assim, ah, eu quero, sei lá, não quero ficar saindo muito, não quero muito embalar. Tudo bem que a gente está na pandemia, né, gente? Então... Então assim, eu não quero sair muito, ficar na balada, alguma coisa do tipo, porque eu quero priorizar o meu relacionamento. Ou porque eu quero... Ah, eu quero evitar isso para focar nisso. Porque essa carta também fala de foco. Focar nisso, ó. Lembra que eu falei desse, dessa carta do Eremita aqui? Que são de vocês muito focados em algo. Então aqui eu vejo vocês buscando uma liberdade de outra forma. Não de forma externa, tá? Novamente reforço essa questão da mudança de postura aqui. A mudança de postura de vocês traz cura. Então pode ser que antes vocês fossem muito ansiosos ou muito, ou estão ainda passando por isso, ou muito impulsivos. E aqui vocês estão entendendo que é devagar que se anda. E é devagar que você se cura. E você consegue ter um resultado aqui muito positivo. Ter, assim, ouro no final desse arco-íris. Essa estrela no fundo do deck, e nós temos o louco aqui também. Dois arcanos maiores. Remete a essa questão de que você está arriscando, tendo essa responsabilidade do que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você está confiando na espiritualidade. De que ela está levando vocês, de que os seus guias, os mentores, estão levando vocês para algo muito melhor. Vocês estão entregando a vida de vocês na espiritualidade, para a espiritualidade, tá? Cavaleiros de Ouros, vamos ver com Guilda de Royais. Gente, essa mensagem está muito linda, hein? Vocês estão abrindo mão de situações que envolvem o ego de vocês. É o que eu sinto aqui, vocês estão abrindo mão de situações que envolvem o ego de vocês de forma muito, muito assim, muito mundana, muito carnal e tal. Deixa eu tirar aqui meu telefone. E estão focados no desenvolvimento pessoal, sem depressa, aqui eu não vejo pressa, pelo contrário, eu vejo muita paciência. Engraçado, essas três cartas me falam, da posição que estão, me falam de muita paciência. Porque essa aqui é indo devagar para se construir algo sólido. E oferecendo algo sólido também para uma pessoa, para uma situação, de forma lenta, construindo um dia de cada vez. O Cavaleiros de Pausa Invertido é vocês não precisando correr tanto, voar tanto, mas fazendo as coisas. E a temperança me fala de paciência e de cura. Então, quanto mais vocês são pacientes com vocês mesmos, mais vocês têm essa autonomia, né? Essa vontade de fazer as coisas no tempo certo, na hora certa e no local certo, com a pessoa certa também. Então, vocês estão dando tempo suficiente para encaixar esse quebra-cabeça e ter um resultado lindo no final. Certo? Vamos ver aqui. O que esse Cavaleiro de Ouros está fazendo aqui para a câncer? Nossa, já? Cavaleiro de Ouros com três de Ouros. Reconhecimento. É devagar que se vai longe. Então, assim, quanto mais devagar e mais focado vocês estiverem, reconhecimento é que vai ter. Público, sobre o que vocês estão fazendo a nível de trabalho. Eu acho que tem muito a ver com trabalho. Pode ser. Eu comecei a leitura falando de estudo, de desenvolvimento. Então, eu vejo aqui que tem a ver com trabalho. Pode ser. Pode ser relacionamento também, claro. Vocês adaptem. Cavaleiro de Paus invertido, por favor. Sete de Paus. Tá, olha só. Aqui está falando o seguinte. Cavaleiro de Paus invertido com o sete de Paus. São vocês aqui competindo, lutando sim, mas sem pressa. O que vier, vocês estão ali e tal, mas vocês não ficam procurando situações para brigar. Tá? Principalmente quando a gente está falando de trabalho. Se for um meio competitivo, vocês estão, assim, matando, entre aspas, um leão por dia. Sabe? Entre aspas. Está tudo bem. Não vou ficar procurando leão nenhum. Entenderam? Então, é, novamente entra nesse contexto da paciência aqui. Mas aqui está falando também para vocês não ficarem bloqueando oportunidades por causa disso. Ah, veio, veio, não veio. Também estou descartando o que está vindo. Aqui está falando para não. Tá? Não. Então, vocês perdem a oportunidade de materializar as coisas. O que essa temperança está fazendo aqui? Nossa Senhora! Com dois espadas. A temperança com dois espadas. Mas olha só. Aqui está me falando muito se vocês estão procrastinando em tomar uma decisão. Eu vejo aqui que tem paciência, tem cura. Mas, ao mesmo tempo, aqui me fala de uma situação que vocês estão muito pacientes, muito de boa. Mas está chegando o momento de vocês decidirem. Então, pode ser, a gente tem energia de sagitário. Pode ser com relação à parte afetiva. Pode ser com relação, como a gente tem espadas aqui. Aqui é uma situação que, assim, estou fingindo que eu não estou vendo. Estou negando isso aqui. E estou lidando com a paciência aqui no contexto. Aqui está falando assim, olha, chega de ficar fingindo que você não está vendo esse problema. Essa situação. É hora de você tomar uma decisão. Mesmo. No fundo do deck, a gente tem a rainha de copas invertida. E o imperador. E o rei de copas. E o três de espadas invertido. E a justiça. Pode ser alguma coisa relacionada à justiça no contexto, tá? Aqui está me reforçando que pode ser alguma coisa relacionada a uma pessoa que vocês não têm mais nenhum tipo de afeto. Não tem amor no contexto. Pode ser um ex. Pode ser uma situação que você sabe que você precisa resolver. Mas você está deixando de lado. A gente tem energia de câncer, peixe do escorpião, ares, libra. É. Então, é assim. Está difícil isso aqui. Se for principalmente coisas que envolvem crianças. Que essa carta também me remete muito a isso. A crianças e a justiça. Está pedindo para você estar à frente dessa situação. Pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa muito manipuladora e autoritária. Narcisista. E que vocês precisam somente recorrer à justiça. Sem botar muito coração nessa situação. Se essa pessoa te traiu ou não. Aqui já não convém mais. Eu estou falando para situações que envolvem injustiça. Então, aqui é o seguinte. É pegar, resolver essa situação e tchau e benção. Não é ficar fingindo que não está vendo. Chega. Chega de fingir que você não está vendo essa situação. Abra os seus olhos para esse contexto aqui. E não passa pano por cima. Se não tiver a ver com justiça, a gente tem uma energia aqui de uma situação que precisa ser resolvida. E que quem está se sentindo traído nesse contexto é você. Não é a outra pessoa. Vamos clarificar esse 3 de... Esse 3, foi óbvio. Esse... A carta da estrela. Energia de aquário aqui. O que a estrela está fazendo aqui para câncer? Câncer. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de câncer. Signo de câncer. O que a estrela está fazendo aqui, por favor? Ui! Vou. 5 de paus com a estrela? Como assim? Mais uma, por favor. Olha só. É... E o set de copas? Vocês são pessoas que sonham muito, que... Mas não no sentido pejorativo, mas... Isso é bom, tá? Isso é muito bom. Vocês sonham com os pés no chão ao mesmo tempo. Às vezes a gente precisa se arriscar, fazer coisas novas, mas vocês tentam sonhar com o pé no chão. Só que aqui a gente tem uma situação, energia da rainha de copas invertida de novo aqui com 5 de paus. Então, aqui me remete uma energia de vocês ainda entrando em conflito com pessoas do passado de vocês ou com pessoas... Ou com vocês mesmos, porque vocês acham que vocês nunca vão conseguir aquilo que vocês sonharam. Então, pode ser que tenham pessoas aqui desencorajando vocês na tua caminhada. Então, aqui tá pedindo pra vocês, ó... Fechar a boca, tá? Deixa eu ver no fundo do deck. É, temos o set de copas. Então, aqui eu vejo pessoas aqui trazendo dúvidas pra vocês a respeito do que vocês estão fazendo, do que vocês estão agindo. Gente, tem minhoca aqui na cabeça de vocês e nos sentimentos também. Mas aqui tá me reforçando uma ideia de... De conflitos com as próprias emoções. Porque vocês acham também que estão tomando decisão errada aqui. Ou que vocês estão agindo de forma errada. E aqui tá falando que vocês não estão agindo de forma errada, não. Pelo contrário. Pelo contrário, tá? Pelo contrário aqui. Pode ser que tenha uma influência externa falando isso pra vocês. Ou os próprios medos de vocês trazendo essa sensação. Vamos ver como tá dando os anjos? Tá dando os anjos para câncer. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O signo de câncer. Vamos ver. Uma carta, por favor. Para câncer. O que que câncer precisa ouvir? O que que câncer precisa ouvir neste mês de março? Câncer. Nossa! Quatro de água e rainha de água de novo. Perder uma oportunidade. Descontentamento ou tédio. Ou tédio. Abra seus olhos para a possibilidade. Então pode ser que essa rainha de copas aqui. Invertida. Tenha a ver com essa sensação de que vocês perderam algo. E aqui tá falando, não, vocês não perderam nada. Pelo contrário. Vocês estão ganhando aqui. Não precisa perder a fé. Achar que as coisas estão indo para a água abaixo. Rainha de água, de novo. Que é essa mesma carta aqui, ó. Da rainha de copas. Relacionamentos se desenvolvem para um novo nível. Confie na sua intuição. Cuide de si e cuide dos outros. Aqui ele tá falando pra você confiar na tua intuição. Não existe tomada de decisão errada. Não precisa ter medo de nada aqui. A espiritualidade tá atuando pra você conseguir aquilo que você quer. E você sempre quis um relacionamento, um trabalho, seja lá o que for. É só você seguir a tua intuição. Mais uma, por favor. Para câncer. Só o logueiro do acidente. Rei de fogo. Foco, foco, foco. Comunique-se com a visão e seja um líder. Conselhos de alguém criativo. Então pode ser que tenha alguém aí desse elemento fogo. Ou pode ser que vocês tenham fogo no mapa. E tá pedindo pra vocês estimularem o contato com este elemento. Tá? Novamente uma carta que fala de foco. E aqui também tá falando disso. No fundo do deck a gente tem o rei de ar. Diga o que pensa com confiança. Procure aconselhamento profissional. Equilíbrio às considerações mentais e emocionais. Então se... Aqui tá falando... Engraçado. Eu ia até falar isso com essa rainha de copas invertida. Vocês precisam talvez procurar um aconselhamento profissional terapêutico. E nós temos aqui, ó. Dois de águas. Essa é a carta que fala do dois de copas. Uma relação que continua a ser mais próxima. Perdão. Resolução positiva de um conflito. Vocês se perdoando e perdoando o outro também. E uma relação, se vocês já estiverem num relacionamento, as coisas fluindo muito, muito, muito positivo. Certo, câncer? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!